17 do 4 de 2020 7 horas e 20 minutos mostrando aqui couve produzida na cama de cultivo colhi umas folhas ontem e vou mostrar hoje minhas camas de cultivo vista de cima aqui na minha horta de chão que é o primeiro já estão beleza minhas couve do chão que também não tão feia uma couve muito bonita aqui os pede olha aí coisa boa esses berinjela berinjela no vídeo anterior estava tudo pequenininho agora já estão então vamos pro meu objetivo aqui as galinhas cantando aí no outro lado do galinheiro que é o portão eu falei que eu ia melhorar tinha só uma tela já melhorei aqui de novo agora eu vou meus pés de tomate muito bom vamos ver as couve que produziu aquelas folhas lá na cama de cultivo que tá aqui ó são essas folhas com esses pés aqui muito bacana mesmo produção na cama de cultivo a qualidade é muito boa ali o espinafre uma cama de cultivo sem plantio ainda que se definiu pra plantar e o mais bonito hortelã coisa linda olha que maravilha esse hortelã pimenta dedo de moça e a pimenta doce maravilhoso aqui precisa plantar mais alguma coisinha também nessas partes aqui da cama tem muito espaço lá ali nós temos pvc de sempre né pegar de cima os pvc aqui fosso de peixe dois mil litros tem aqui noventa peixe e minha taioba é isso aí essa é minha acoponia recomendo pra quem tem um fundo de quintal seja pequeno não importa o tamanho dá pra fazer de mini acoponia até uma estrutura maior igual essa ou maior ser que te sustenta de verdura você sua família sossegado a essa estrutura minha aqui tá com um ano e pouquinho um ano e três meses e já tá com essa produção maravilhosa desse jeito certo então querendo ter no seu fundo de quintal entre em contato 14 997 85 05 07 fala com o céu e nós montamos garantimos a um bom funcionamento da coponia dá uma assistência né tomando atenção são fruto biológico se cantador manutenção em bomba estou na deixa garantimos 100% de funcionamento na sua companhia 997 85 0507 DVD 14 997 85 0507 Célio